Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. Hoje é dia de vídeo com o unboxing do Turista Literário, a caixinha mais aguardada aqui. A desse mês é a edição de outubro e veio super rápido, chegou já na primeira semana de novembro, o que acaba sendo muito bom, porque alivia a minha ansiedade e a minha curiosidade. Eu não vi nenhum spoiler sobre essa caixinha, então eu não sei nada sobre ela ainda e a gente vai abrir juntos agora. Caixinha aberta e ao contrário do mês passado a caixinha tá aparecendo bem magrinha, né? Já começa aqui vindo com o nosso guia de viagem que nos conta que a gente vai pra Inglaterra. Dentro do guia de viagem sempre vem o selinho pra gente colar no passaporte, no último vídeo eu mostrei como que tava o passaporte pra vocês e também falo um pouquinho sobre o livro, que eu não vou ler agora pra não estragar a surpresa, né? Vamos ver então qual vai ser a cor do papel deste mês. Ah, amarelo! Que legal, gente, a caixinha desse mês. Amarelo a cor. Deixa eu tirar aqui com cuidado. Ixi, rasgou a etiquetinha. Oh meu Deus, eu sou desajeitada. Pera aí que eu vou tirar tudo junto de dentro da caixinha que aí a gente olha melhor. O papel até combinou com o cabelinho da Alice. Hoje a nossa plateia é a Alice e o Chapeleiro Maluco, que vieram olhar a caixinha junto com vocês também. Bom, pessoal, como eu disse pra vocês, eu não dei nada sobre o livro. E já aqui no primeiro pacotinho já tem o nome do livro, né? E tá bem evidente aqui o nome do livro é Uma Sombra Ardente e Brilhante. Esse pacotinho é um souvenir de viagem, a gente já vai descobrir o que que é. E aqui os elementos que vieram. Como eu já comentei pra vocês em outros vídeos, né? Mas pra quem ainda não sabe, tá chegando agora aqui no canal. O Turista Literário é uma mystery box de literatura. Todo mês você recebe um livro e elementos que remetem à história do livro e que vão estimular os seus cinco sentidos, tá? Além disso, vem um souvenir, um pequeno presente que também tá de encontro à história do livro. Bom, vem uma tag pra que a gente possa, né, entender cada elemento. Então esse aqui é o primeiro, é o pacote dos sonhos. E aí as meninas do Turista Literário contam que elas materializaram um presente que foi feito por um duende da história. O nome do duende é o Fenswick, tá? Pra que a gente possa tocar, chegar e dormir melhor. Então, pelo que eu entendi aqui, seria um pacotinho com ervas aromáticas pra gente utilizar no momento de dormir. Vamos ver como é que é. Ah, vem numa bolsinha. Olha que bonitinha, gente. Parece bolsinha de duende mesmo, né? Que a gente vê nas histórias, assim. Então tem um botãozinho. Nossa, o cheirinho já chegou aqui, gente. Eu nem abri ainda. Muito cheiroso. Ah, vem um pequeno papelzinho escrito, ó. Para pesadelos, coloque debaixo do travesseiro. Que me parece que foi isso que aconteceu quem encontrou o presente do duende. Encontrou esse recadinho aqui. Tá escrito aqui na tag, né, que ele deixou o recadinho aí. E aí vem aqui, ó. Saquinha de ervas aromáticas, tá? Nossa, o cheirinho é muito gostoso, gente. Só de abrir aqui já dá pra sentir. Ai, que legal. Achei muito legal essa ideia. Bacana. Tá? Bom, como a história se passa na Inglaterra, né? Veio aí um chazinho inglês. Que eu acho que tem tudo a ver, né? Com o ambiente. Veio também caramelos do Agripa, né? São balinhas. Vamos ver o que que fala. Que é pra estimular o paladar, né? Diz que os caramelos... Que o Agripa usa esses caramelos pra presentear as crianças enquanto testa se elas têm algum poder secreto, né? Então, tá aí. Além disso, veio o souvenir de viagem. Que me parece que é algo de montar, porque tem instruções aqui de como montar. Vamos ver o que que tá escrito sobre o souvenir de viagem. É um porta-lápis, caneta ou marcadores. Como lembrança da história, cheia de facetas e personagens intrigantes, criamos este porta-lápis. Fala aqui que ele foi ilustrado pelo Leonardo Vidal. Então, aqui ensina, né? Como deve montar... Ó, vem os elos de ligação. E ele é formado por quatro lados, que são esses. Um dos lados vem com uma frase que provavelmente deve ter sido dita por essa personagem aqui. Deixa eu ver se aqui no souvenir conta quem é essa personagem. Ah, é a Henrietta o nome da personagem. Acredito que seja a personagem principal. Conhecimento é tão poderoso quanto o fogo. Quanto mais forte brilha, mais ele devora. E aqui, pessoal, a gente tem um livro. Uma sombra ardente e brilhante. Veio acompanhado de um marcador de páginas de papel. Os tons do livro roxo e amarelo. Passa a mão. A capa é em papel soft, mas o título, ele tá todo em relevo. Aqui na capa do livro, já nos diz que é o volume 1. O que me faz concluir que pode ser um livro que faz parte de uma série. É o primeiro livro da série. Ou de uma trilogia. Quem souber, gente, me conta aí nos comentários. Se é trilogia ou série. Eu realmente não tinha ouvido falar nada sobre esse livro, tá? Ele é um livro que tem primeira orelha e segunda orelha. A folha. Naquela folha mais adequada pra leitura. Que é aquele tom amarelinho, né? Lembra o papel pólen. Aqui na contracapa diz o seguinte. Eu sou Henrietta Royal. A primeira feiticeira em séculos. A garota que consegue controlar o fogo. Aquela que derrotará os ancestrais. A escolhida. Sou eu mesma? Sou o mesmo? Então, na verdade, assim. É a personagem principal, me parece, fazendo um questionamento. Se ela seria tudo isso, né? Se ela seria a primeira feiticeira em séculos. A garota que consegue controlar o fogo. Então, eu já concluo que deve ser uma história que envolva magia, bruxas. Tem a questão do duende, que já fala aí. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no nosso guia de viagem. Pra ficar um pouquinho mais inteirado. Então, conta que a gente vai viajar com a Henrietta. Pela Inglaterra vitoriana. É uma época onde as bruxas e os magos e os feiticeiros foram divididos por um cataclisma. E que eles... Nesse cataclisma... O cataclisma trouxe à terra monstros terríveis. Então, as bruxas, os magos e os doentes vão travar meio que uma batalha, né? Pra caçar esses monstros e acabar banindo eles, né? Da Inglaterra. E aí, fala o seguinte, que a Henrietta é descoberta como a menina que teria sido... Teria vindo pra salvar, né? A história desses monstros. Então, ela vai passar aí por toda uma jornada de conhecimento, de autoconhecimento, né? Pra ver se realmente ela é essa chamada a garota prometida. Então, a história... Realmente, assim, vai ser com bastante seres mágicos, fantásticos, né? Monstros, bruxos, duendes e magos. Eu não sei nada sobre o livro. Como eu já disse pra vocês no início, nem tava sabendo, na verdade, da existência dele. Quem souber alguma coisa aí, quem tiver algo pra nos contar interessante sobre ele, pode deixar nos comentários. A gente vai trocando ideias e vai interagindo. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!